Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Gomes e nesse vídeo eu vou te falar sobre o curso Milhas Lucrativas Norton Reveno. Então, se você está querendo saber mais informações sobre o curso Milhas Lucrativas, esse vídeo é para você. Eu vou te falar algumas informações bem importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. O Norton Reveno resolveu, pela primeira vez na história, entregar de forma completamente gratuita o curso Milhas Lucrativas. Esse curso era vendido por R$ 1.000 e agora, por esses dias, dos dias 10 a 16 de outubro, o Norton Reveno vai te entregar de forma completamente gratuita. Vai te entregar um curso completamente gratuito. Para você participar dessas quatro aulas, que vai ser 100% online e ao vivo, você precisa se cadastrar aqui no site oficial do curso. Então, você precisa colocar o seu e-mail aqui e as informações que estão pedindo. Para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nessas quatro aulas gratuitas, o Norton Reveno, que é um grande especialista na área de milhas, ele já tem mais de 10 anos nesse mercado, já negociou mais de 70 milhões de milhas e também já colocou mais de R$ 25 milhões no bolso dos mais de 10 mil alunos que ele tem. Nessas quatro aulas gratuitas, o Norton Reveno vai te ensinar tudo sobre o mercado altamente lucrativo das milhas. Você vai aprender como começar do jeito certo no mundo das milhas, vai descobrir todas as informações que você precisa saber sobre pontos e milhas. Você também vai aprender como triplicar o seu acúmulo de milhas e assim você ganhar muito mais dinheiro ou até mesmo economizar muito mais dinheiro. Você também vai aprender como viajar de graça pelo menos uma vez no ano sem aumentar nada do seu gasto e também vai aprender como comprar Samsung, iPhones, eletrônicos com até 50% de desconto. Tudo isso e muito mais você vai aprender nessas quatro aulas que são 100% gratuitas. Você também vai ter acesso a um material 100% gratuito para você conseguir aprender e entender melhor todo o conteúdo. Vai ter acesso a um grupo VIP no WhatsApp e para quem participar ao vivo das quatro aulas gratuitas, ainda vai concorrer a alguns presentes muito especiais. Então lembrando, o link para você participar desse evento completamente gratuito está aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bom, eu fiz esse vídeo para te alertar sobre essa grande oportunidade de você aprender de forma completamente gratuita. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um grande prazer te ajudar. Beleza? Tchau!